Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou preparar para vocês uma dica da Loto Fácil. É uma dica com 18 dezenas, com os números mais fortes da Loto Fácil. Lembrando a todos que para participar do sorteio da Loto Fácil de hoje, concurso 2779, você deverá copiar essa dica no volante da Loto Fácil, levar até uma lotérica, registrar na aposta. Só assim você estará participando do sorteio da Loto Fácil de hoje. Lembrando também que jogos de 18 dezenas da Loto Fácil pagam mais premiação, porque chama-se combinada de 18. Por exemplo, se você acertar 11 números num jogo de 18 dezenas ou 11 acertos, você vai receber 35 vezes o prêmio de 11 acertos da Loto Fácil. Se você acertar, por exemplo, 12 números num jogo de 18 dezenas, você vai receber 180 prêmios de 11 e 20 prêmios de 12 acertos. E assim por diante, por exemplo, 13 acertos, você vai receber 390 prêmios de 11, 130 prêmios de 12 e 10 prêmios de 13. Se você acertar 14 pontos num jogo de 18 dezenas, você vai receber 364 prêmios de 11 pontos, vai receber 364 prêmios de 12 pontos, vai receber 84 prêmios de 13 pontos e vai receber 4 prêmios de 14 pontos. E aí, se você acertar as 15 dezenas entre as 18 dezenas escolhidas, no caso dessa dica da Loto Fácil, você vai receber um prêmio de 455 vezes o prêmio de 12, 315 vezes o prêmio de 13 e também 14 pontos, você vai receber 45 vezes o prêmio de 14 e um prêmio de 15 acertos. Beleza, pessoal? Então está aí explicado que o jogo de 18 dezenas, uma aposta de 18 dezenas, chama-se Combinada de 18 e paga mais prêmio. Beleza? Então segue aí a dica para vocês copiarem e apostarem na lotérica de sua preferência. Desejamos a todos vocês boa sorte. Se inscreva no canal.